No vídeo de hoje eu vou criar uma textura utilizando apenas imagens do Google. Calma, eu sei, eu sei, todo mundo já fez esse tipo de vídeo antes, mas hoje eu vou estar fazendo algo diferente. Eu vou estar criando uma textura só com imagens do Google e vai ser uma textura pra PVP. Pra quem gosta de jogar um Minecraft, Bad Wars, Sky Wars, HG, PVP e duelos e essas coisas, esse vídeo é pra vocês, tá bom? Essa textura vai ser criada então na 1.8.9 e eu vou explicar agora pra vocês o porquê disso. Eu queria muito estar criando essa textura na 1.19, que é a última versão e tipo, mano, ia ser muito legal porque eu ia poder alterar o tridente, ia poder alterar o escudo, ia poder alterar a besta, mas acaba que a 1.19 é horrível pra PVP? Não tem como, não tem como, a melhor versão é a 1.8.9, pra quem joga minigame tá ligado disso e eu não só vou falar como eu vou mostrar pra vocês que acima da 1.8 é tudo horroroso, horrível, ruim, um lixo, simplesmente não tem como jogar. Calma aí que antes de eu te provar que a 1.8.9 é a melhor versão, eu quero pedir pra se você não é inscrito no canal, se inscrever agora. Se inscreve aí, mano, tem vídeos aqui no canal. Prometo que você vai gostar, eu tô tentando fazer uns vídeos diferentes e pra quem já é inscrito aqui, eu tô de volta, rapaziada. Finalmente o YouTube resolveu o problema do meu canal, pra quem não sabe, eu tava sem monetização há 3 meses. E hoje o YouTube resolveu voltar com a minha monetização, devolveu pra mim, falou, toma, é seu, esse símbolo verde te pertence. Então, eu tô de volta, tá bom? Peço a ajuda de vocês, porque o YouTube, ele tava matando o meu canal e agora pode ser que ele volte a divulgar. Então, por favor, deixa o like, comenta alguma coisa, se inscreve se você não tá inscrito, ativa o sininho, manda pro seu amigo, pede pro seu cachorro entrar na conta dele e dar like no vídeo. Bom, rapaziada, eu já tô aqui no Hypixel e eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não posso fazer essa textura nas novas versões. Eu tô na 1.12, que nem é uma versão tão nova assim, ela já tá antiga, mas ela é considerada nova, porque ela já adiciona algumas coisas, como por exemplo, o escudo. Isso daqui é muito importante, tá bom? Isso daqui, isso daqui, hum, isso daqui estragou o PVP de servidor, hein? Hum, eu só vou entrar pra mostrar mesmo, eu não vou tentar jogar nem nada. Basicamente no PVP você pode fazer blocking hit, que é segurar o botão esquerdo e o direito e você vai meio que atacar e defender. Mas a partir eu acho que dá 1.9, foram adicionados escudos e basicamente é isso que acontece. Eu tô segurando um escudo que não existe. Bom, e não é só isso, mano, é simplesmente horrível de jogar também, como por exemplo, eu vou tentar pegar esse baú o mais rápido possível, né? Vamos lá então. É, ok. Não sei se vocês perceberam, mas é muitas vezes que os itens voltam pro baú. Eu vou tentar pegar aqui mais um baú de novo, ó, pra vocês verem. Olha isso, a pedra, mano, os itens ficam simplesmente voltando pra dentro do baú. E é por isso que a partir da 1.8, ninguém mais joga PVP. Bom, vou sair aqui no meio da partida mesmo, porque eu não ligo, e vou entrar na 1.8, que é a melhor versão. Ok, agora que eu já acabei com a moral da 1.12, vou mostrar pra vocês o quão melhor é a 1.8. Ah, vou entrar aqui no mesmo modo de jogo, e a gente já pode ver que algo está faltando, algo que nos dá ódio no coração. Sim, a 1.8 não tem escudo, o que vai facilitar muito a vida de quem joga Minecraft PVP. Outra coisa também é o baú, que por algum motivo não volta os itens nessa versão. Então, os itens podem ser pegos, tipo, tranquilamente, tá ligado? Então, assim, eu não sei por que alguém jogaria PVP no 1.12, não sei quem faz isso, por que você faz isso, mas eu te odeio. É, então, é isso aí, eu já expliquei o que eu tinha que explicar, agora sim, vamos fazer a textura, já provei meu ponto. 1.8 é melhor? Ah! Alguém me matou enquanto eu estava falando, hein? Enfim, bora começar essa textura aí, senão não vai ter vídeo hoje. Beleza, meu Google já está aberto aqui, então, bora começar a textura. Ih, mano, como é uma textura de PVP, eu acho que nada mais justo de começar pelas espadas, velho. Então, vou começar fazendo as espadas aí, bora lá. Vamos ver o que acontece se eu pesquisar só espada no Google, velho. Tem umas espadas interessantes aqui. Tá, eu já vou facilitar aqui pra mim e pegar transparente mesmo, que vai facilitar bastante minha vida. Essa espada aqui já está pronta, moleque! Nossa, olha essa! Vai ser essa. Oh, eu estou usando o Google Imagens, eu não tenho culpa de estar ficando da hora. Mano, geralmente eu vejo os vídeos dos caras, fica um negócio mó ruim, mas olha aqui, velho. Já encontrei uma mó da hora. Ó, mó espada bonita. Essa daqui também está legal, hein, velho. Essa daqui também está legal. Acho que vai ser essa, hein, cara? Vai ser essa. Vamos lá, então. Já salvei aqui. Mano, ficou boa, velho. Vou só dar uma aumentada pro cara encaixar certinho na mão do meu boneco, né, velho? Ficou boa, velho. Ficou boa. Achei maneira. Tá, assim eu acho que já está legal. Mano, será que vai dar certo, velho? Essa daqui, mano, essa daqui está prateadinha, vai ter que ser a de ferro. Não tem como, moleque. Vai ficar uma loucura essa textura. Cada espada vai ser diferente. Tô nem aí. Esquecer, família. Vamos dar uma olhada aqui. Espada azul, azul do diamante, né? Vamos colocar aqui em transparente. Mano, essa daqui é chave, fi. Vai ser essa daqui mesmo, não tô nem aí. Beleza, consegui aqui, coloquei a espada. Veio com um fundo preto, mas eu posso tirar. Acho que eu consegui aqui dar uma melhoradinha na qualidade também, né, mano? Só pra não ficar muito, muito feia. Ih, a gente precisa resolver um problema aqui da espada, que é isso daqui. Vamos apagar aqui. Apaga aqui. E agora sim já dá pra tirar o fundo todo de uma vez. Aê, família. Aê, família. Tá pronta aqui já, então, a espada de diamante. É, cara, ficou bom até, hein? Não ficou muito ruim, não, hein? Achei que ia ficar pior. Tá, beleza. A gente já tem duas das espadas que a gente precisa. A última espada eu vou fazer a de pedra, rapaziada. Eu não vou estar fazendo a de madeira. Não vou estar fazendo a de netherite, porque na 1.8 eu não tinha netherite, né? Eu não vou estar fazendo também a espada de ouro, Porque no PVP a galera não costuma usar muito. Geralmente quando a galera usa é ou espada de pedra, ou de ferro, ou diamante. Então, bora fazer a nossa espada de pedra. Vamos pesquisar só a espada de pedra, vamos ver o que acontece. Nossa, que da hora, velho. Eu achei que só ia ter a do Minecraft, mas não. Tem umas muito doidas aqui. Nossa, olha essa, velho. Ai, cara, eu queria que... Nossa, mano, essa daqui tá muito boa. Essa daqui tá muito boa, velho. Só que tinha que estar com uma qualidade melhor, velho. Se tivesse com uma... Essa daqui é interessante, hein? Essa daqui é interessante, hein, família? Será, mano? Acho que vai ser, hein, mano? Bom, vamos dar uma olhada como é que vai ficar essa espada aqui se eu colocar ela. Beleza, tá aqui também a espada de pedra. E fechou, mano. Temos aí três espadas já. Cara, eu acho que não vai dar certo, rapaziada. Eu tô um pouco... Mano, não é possível, velho. Não é possível que seja só isso, mano. Faz muito tempo que eu não faço textura, então eu não lembro se é só... É só fazer isso? É só? Tá pronto já? Bom, eu vou colocar aqui na pasta, então, as três espadas que eu já fiz. E vamos ver se o Minecraft já vai reconhecer as espadas novas. Mano, será que o Minecraft já vai reconhecer as nossas espadas, rapaziada? Eu acho muito difícil, cara. Olha isso, tá muito realista, velho. Eu acho que o Minecraft não vai entender nada. Tem um círculo. Como é que o Minecraft vai reconhecer isso? É um círculo, velho. Nossa, agora que eu me liguei, velho. Fui contra todas as leis do Minecraft, rapaziada. Bom, tá carregando aqui. Vamos ver se pelo menos uma foi. Já vai ser muito bom. Cara, se uma só tiver ido, já é um avanço. O problema é se não for nenhuma, tá ligado? Aí eu não sei o que fazer. Ok, ok. Estamos aqui, estamos aqui. Vamos ver agora se as nossas espadas já foram atualizadas. E... Eu esqueci de colocar a textura, rapaziada. Finge que nada aconteceu. Beleza, já carregou a textura. Agora sim, mano. Nossa senhora. Tem que estar aqui as espadas e... Oh, deu certo! Caraca, mano. Eu não acredito. Deu certo, rapaziada. Olha isso, mano. Olha a nossa espada de ferro. Que chave, mano. Eu não acredito, mano. Olha que da hora. Ela ficou meio bugada, meio transparente. Mas enfim, mano. Ficou muito doido. Olha a cara de pedra. Deu certo também. Ela só parece uma mini espada. Mas deu certo, deu certo. E ó, o círculo... O círculo ficou certinho. E a última espada, a espada de diamante, velho. A espada de diamante ficou insana. Sério, eu curti muito essa espada de diamante, rapaziada. Comenta aí qual das três é mais da hora. Qual das três ficou mais da hora. Eu tô entre a de ferro, que parece uma katana. E a de diamante, que parece... Sei lá, velho. Uma espada super poderosa, maluca. Mas com certeza esse foi só o começo. Ainda tem muita textura que eu preciso modificar pra galera do PVP. Como, por exemplo, vara de pesca, bolinha de neve, arco e flecha. Mas esse foi só o começo, porque ainda tem muita textura que eu preciso alterar pra galera do PVP. Como, por exemplo, a bolinha de neve, o arco e flecha, a vara de pesca, balde de lava, balde de água. E enfim, isso é só o começo, mano. Bom, vamos lá então. Vou dar um corte aqui um pouquinho maior e quando eu já tiver com a textura quase pronta, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, só se passaram 15 minutos e eu já adicionei mais um monte de coisa nova. Eu não sei quando que eu vou parar de adicionar, tá muito da hora. Vamos lá pra mais adições. Agora temos vara de pesca. Ela tá horrível, na verdade. Mas ela tá funcionando, ó. Jogou, puxou. E ó, é uma vara de pesca mesmo. Parece um pedaço de madeira só? Parece, mas é uma vara de pesca. Ah, tem coisa que deu errado. Tipo a bola de neve. E também a pérola do Ender. É, eu tô com um problema aqui. Tá meio difícil. Bom, mas algum tempo se passou. E agora começaram os problemas. Aqui temos dois itens misteriosos. Um deles é uma bolinha de neve. E o outro é a Enderpeel. É, eu, 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 eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu acho que ficou muito realista. Eu tentei colocar umas texturas um pouco realistas. Talvez tenha sido porque eu coloquei uma textura que é em 4K. É, acho que tem muito pixel aqui. Calma aí, eu vou dar uma reduzida. Ah, e eu mudei a vara de pesca também. Olha, que linda. Dá pra pescar agora com ela. O único problema é que ela tá um pouquinho bugada, mas tá tranquilo. Bom, é isso. Vamos voltar aí ao trabalho e arrumar tudo que bugou. Rapaziada, eu tô quase terminando aqui uma boa parte da textura. E eu cheguei aqui na parte do balde d'água, mano. E eu acho que vai ter que ser ou uma tigela d'água ou uma bacia d'água. Porque os baldes estão todos muito feios, mano. Os outros baldes estão todos sem água. É só o balde, tá ligado? Preciso de balde com água. Bom, rapaziada. Mano, finalmente eu terminei. Depois de uma hora e meia. Tá até chovendo aqui no jogo, véi. É um milagre, olha. Consegui terminar. Enfim, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês todos os itens que eu modifiquei. Então não esquece, já deixa seu like se você ainda não deixou. Vou mostrar pra vocês todos os itens alterados. E depois eu vou jogar um PVP irado pra vocês verem no jogo como é que ficou, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa nova textura de PVP com imagens do Google. Primeiro aqui temos as espadas, né? Que eu já mostrei pra vocês. As nossas três espadas de pedra, de ferro e de diamante. Pra rapaziada do HG, podem ficar tranquilos porque agora a sopa de vocês vai tá mais bonita do que nunca. Uma sopinha de cenoura com carne e batata. Agora essa sopa tá bem nutritiva. Agora sim ela recupera a vida, pô. O próximo item é muito importante pra galera do Skywars e pra galera do 1v1. Que é a nossa vara de pesca. Ficou um pouco bugada, mas ainda assim é a nossa vara de pesca do Google. Outro item que a rapaziada usa muito também no Skywars é a bola de neve e ela tá simplesmente modificadaça pra uma bola de neve full realista, mano. Olha isso daqui, mano. Tem muitos detalhes. Tá parecendo uma bolinha de algodão, mas é uma bola de neve, tá? Acredita em mim. E não podia deixar de fazer também o nosso olho do Enderman, véi. Olha esse olho do Ender. Tá simplesmente o olho mais realista que você já viu na sua vida. Eu tive que abaixar a qualidade dele porque ele não tava funcionando. Porque antes ele tava em 4K e o Minecraft não suporta tanta qualidade. Então eu tive que reduzir um pouquinho e ainda assim ele ficou bem grande aqui na minha mão. Mas ficou da hora, eu gostei. E não podia deixar de faltar os itens mais clássicos e os últimos itens, se eu não me engano. Eu não sei se eu alterei mais alguma coisa, eu não sei. Eu já tô há muito tempo aqui, já perdi as contas de quantos itens foram. Mas não podia faltar eles. O balde de água, que agora é uma bacia. E o balde de lava, que é simplesmente um vulcão. Ele mal aparece na minha mão porque ele é muito pequenininho, mas é um vulcão. Cara, olha isso. Não aparece nada do vulcão ali, ó. Só quando eu mexo a mão que dá pra ver um pouquinho. Tá bugadaço, mas enfim, é isso. Já entrei aqui no Hypixel pra gente poder testar. Vou entrar aqui em um duelo. E vamos ver como é que ficou os itens. Beleza, faz bastante tempo que eu não jogo PVP. Isso daqui não vai dar certo. Mas eu vou conseguir mostrar a textura. Olha isso, cara. Meu Deus. Que bagulho estranho, cara. Que bagulho estranho. Olha isso, rapaziada. Olha a nossa varinha de pesca funcionando muito bem. Nossa espada com bante. Cê é louco. Fiquei até melhor no PVP depois dessa textura, mano. Não tem nem como. Uma coisa que eu senti falta, que eu não fiz e eu esqueci de verdade, foi a maçã, velho. Matei o cara aqui, foi bem rápido até. E, cara, já deu pra perceber que a textura tá muito da hora. Beleza, rapaziada. Já tô aqui, então, no Sky Wars. Coloquei no modo 1v1 aqui, velho. Só pra eu poder ver os itens, tipo bolinha de neve. A espada, mano. A espada, velho. Ficou muito da hora. Olha os baldes, velho. Os baldes ficam muito bons. Eu esqueci de alterar a maçã, rapaziada. Mas se vocês curtirem, eu posso fazer uma parte 2 aí. Alterando tudo que falta. Pegando os comentários de vocês aí. E dando uma olhada em o que eu deveria alterar, beleza? Ok, ó. Toma uma bolinha de neve. Toma uma bolinha de neve. Toma uma bolinha de neve realista, meu amigo. É isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aí. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau.